Toca aí, para em nome de ferro, em nome de gastar produções, grava Jairo Mendes DJ Jacaré Mercadoria, galera da Rádio Liderança, Júnior C.D. Queixinho C.D. Toca aí, paredão, pancada de borragem, paredão do pituca, derrubando o paredão do Quixadá. Paredão Estrela, carreta do bode, em nome de gastar produções, vem! Paredão Estrela, carreta do bode, em nome de gastar produções, vem! Olha aí, como é que tá, chibatada de forrada, meu avô Jairo Mendes Olha, vovô passou, papai, papai passou pra mim, herança da família, eu virei fogozerim Aí eu fui casando, e fui tomando gosto, e olha eu, na boca do pituca. E tem três coisas nesse mundo que eu não deixo não Mas tem três coisas nesse mundo que eu não deixo não É porra, mulher e paredão, e porra, mulher e paredão Queixinho C.D. Paredão Estrela, carreta do bode, em nome de gastar produções, vem! Paredão do pituca, derrubando o paredão do Quixadá Olha, vovô deixou papai, papai deixou pra mim, herança da família, eu virei fogozerim Aí eu fui casando, e fui tomando gosto, e olha eu, na boca do povo, e olha eu, na boca do povo E tem três coisas nesse mundo que eu não deixo não É porra, mulher e paredão, e porra, mulher e paredão Porra, mulher e paredão, e porra, mulher e paredão Mas tem três coisas nesse mundo que eu não deixo não É porra, mulher e paredão, e porra, mulher e paredão Oh, 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 mulher e varedão Oh, 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 mulher e varedão Varedão, rir da pedra branca, mercadoria É divulgações, é me divulgações Beijo, atrevidinho, estrada de fundão Calma, Jairo Bins, olha o forro dos toques aí É pra bater nos paredões do meu Brasil Olha, não tem segredo não A sexta já chegou, bora, custe desse fundão O clima é favorável pra ligar meu parem, não A garra só começa quando o grave estoura Olha, não tem segredo não A sexta já chegou, bora, custe desse fundão O clima é favorável pra ligar meu parem, não A garra só começa quando o grave estoura Eu acredito que nesse está diferenciado Na sexta diferenciado Olha, não tem segredo não A sexta já chegou, bora, custe desse fundão O clima é favorável pra ligar meu parem, não A garra só começa quando o grave estoura Olha, não tem segredo não A sexta já chegou, bora, custe desse fundão O clima é favorável pra ligar meu parem, não A garra só começa quando o grave estoura A sexta diferenciada A sexta diferenciada A sexta diferenciada E ele posta de Aracoiaba, tá comigo Paredão da Missão de De Jacaré Juninho, Cedê de Fortaleza Emílio do Paredão Loude, Cedê A banda que vai entrar na sua mente Forra dos top ao vivo Em nome de Gaspar Produções Grava Jairo Mendes Olha aqui eu cresci ouvindo Forró de Cibir E o forró que o povo dança Chega lá é o Ana Fuiirá Luiz Gonzaga teve sorte com as meninas E de lá pra cá É isso que me fascina Forró 5 a 10 de som No estilo aterrido Balançado da sanfona Essa bomba na marcação Pro forrozeiro dançar Sanfona tem que falar Balança, balança pra lá E pra cá Pro forrozeiro dançar Sanfona tem que falar Balança, balança pra lá E pra cá Pro forrozeiro dançar Sanfona tem que falar Balança, balança pra lá E pra cá Pro forrozeiro dançar Queixinho cedês Queixinho cedês Olha aqui eu que se ouvi rindo Forró de primeira É o forró que o forro dança Chega lá, eu faço virar Luiz Gonzaga teve sorte Quase de cá E de lá pra cá É isso que me faz Se no forró se modernizou Estilo a trecho O balançado da safona Zabuba na marcação Só tem maridão de ferro Mas pro forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá E pra cá Pro forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança pra lá E pra cá Mas pro forrozeiro dança A balinha tem que falar Balança, balança, balança pra lá E pra cá Pro forrozeiro dança A safona tem que falar Balança, balança Pra lá e pra cá Parei, dá um posto de pessoa, carreta, moça, flor Bora, Giliard, outro show do real Dá comigo Pronto Produções, vale a cabeça Jairo Minto, Mercadoria Parei, não, Davi, sou Parei, não, pancada de borriagem Toca aí Parei, nome de ferro E não te gastar Produções Trava Jairo Minto Vou correr boita, safaró Correr boita, safaró Hoje eu tô nessa vida e não vejo coisa melhor Vou correr boita, safaró Bebe e rapariga Só desde quando eu morrer, quando o mundo acabar Tem coisa nessa vida que eu não troco por nada Forró e mulher, cachaça e baquejada Eu tenho fama, o meu diploma é de raqueiro Conselhos de papai Quero ser rapariga Mãe dizia, meu filho, tome cuidado Não escuta o seu pai Pede sua profissão Vai chutar, de forma ser engenheiro Pra você ganhar dinheiro e não sei quanto Vou correr boita, safaró Correr boita, safaró Passaram a noite inteira Não tem coisa melhor Vou correr boita, safaró Bebe e rapariga Só desde quando eu morrer, quando o mundo seca Vou correr boita, safaró Passaram a noite inteira Nem arrojaram o nó Vou correr boita, safaró Bebe e rapariga Só desde quando eu morrer, quando o mundo seca Mas tem três coisas nessa vida que eu não troco por nada Forró e mulher, cachaça e vaquejada Eu tenho fama, o meu diploma é de raqueiro Conselho de papai, eu sei raparigueiro Mamãe dizia, meu filho, tome cuidado Escuta o seu pai, segue sua profissão Pra estudar e tornar ser engenheiro Pra você ganhar dinheiro e não ser como Vou correr boi, dança forró, vou correr boi Passar a noite inteira, não tem coisa melhor Vou correr boi, dança forró, bebê e rapariga Passar a noite inteira, eu saio pra rir Vou correr boi, dança forró, correr boi, dança forró Hoje eu tô nessa vida e não tem coisa melhor Vou correr boi, dança forró, bebê e rapariga Passar a noite inteira, até o mundo se acarar Bora, velha da cara, meu parceiro Em nome de Gaspar Produções Bora, Luizinho de Cugações Carreta do Botinho Baredão Estrela Grava Jairo Miss Baredão Pai Filho Baredão do Pituca tá comigo Forra dos Top ao vivo Sucesso pelo proporção Júnior e CD Vamos de bora, então toca nos paredões Grava Jairo Miss Bebida de fogo é bom demais Cheio de gata, homem de trás O meu direct não barra não Só pra bebida, mulher com viva na razão E hoje eu não volto pra casa Quero é viver essa palhaça Não, mãe, não me espere, não Porque eu tô chamado, tô louco, tô bem loucão Então desce mais, desce mais uma cachaça Então desce mais, desce mais aí noiva Galera já tá doida, doida pra ver Então desce mais, desce mais uma gelada Então desce mais, desce mais uma cachaça Então desce mais, desce mais aí noiva Galera já tá doida pra te ver, perdem a lenha Toca aí, fale nome de ferro Que China cedeu, que China cedeu E tá desvote, é bom demais Cheio de gata, corre lá atrás O meu diretor não para não Só que depois da mulher que eu vim para a nação Hoje eu não volto pra casa Quero viver essa bagaça Não me espere não Porque eu tô chamado, tô louco, tô meio loucão Então desce mais, desce mais uma gelata Então desce mais, desce mais uma cachaça Então desce mais, desce mais a inovina E a tira jata toda, toda pra perder Então desce mais, desce mais uma gelata Então desce mais, desce que desce Então desce mais, desce mais a inovina E a linda já tá doida pra te perder Uma gerada, uma errada rosa, uma errada Ô Simora Paredão Estrela Barbearia Clube 12 Rola da Cintashu Em volta o Paredão Tagumi Paredão Alves Sul Paredão Pancadinho Boe Reage Estouro E atenção mulheres, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira Na dor e tá de cumbum, eu sei que tu vai gostar É só chamar a amiga e vem comigo praticar A dor e tá, a dor e tá, mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça A dor e tá, a dor e tá, mexe, mexe, mexe com a mãozinha na esquerda A dor e tá, a dor e tá, mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça A dor e tá, a dor e tá, mexe, mexe, mexe com a mãozinha na esquerda E atenção mulheres, eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira No bradoleta de cungu, sei que tu vai gostar Vai chamar a amiga e vem comigo praticar, praticar Aduleta, 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 mexe, mexe, mexe com a monzinha na cabeça Aduleta, aduleta, mexe, mexe, mexe com a monzinha na esquerda A doleta, a doleta, mexe, mexe, mexe com a mãozinha na cabeça A doleta, a doleta, mexe, mexe, mexe com a mãozinha na esquerda MT Multimar, Galayu que me bate Piero Melo, Poxu, Goura tá comigo Bora, Joaquim Magalhães DJ Jacaray Mercadoria Galera da Rádio Lerosa Juni CD Do Rascari, do Nevis, do Iguapi Grava Jairo Mix Ô, Simba Morrado está ao vivo Vem, vem E tá mandando esse olho em porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo ver Quer por o meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não viu E você tá querendo me chamar Olha, vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem E não, não, nem nem vem Igual ela soa Igual você tem sim Porra do shopping ao vivo Tavam dois irmãos do Quixada Ô, Simba Bora, caiu, é só grava Jairo Mix E tá mandando esse olho em porquê Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo ver Quer por o meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, nosso amor não vingou E você tá querendo me chamar Então vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem E não, não, nem nem vem Igual ela soa Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem E não, não, nem nem vem Igual ela soa Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem Anani nem vem, igual ela soa, igual você tem sem Cê quer ver, tá aí meu bem, Anani nem vem Igual ela soa, igual você tem sem Ô Robo, sobe aí, rapaz Toca aí, paredão, pancada, paredão, homem de ferro Carreta no bote E minha divulgação, hein Olha, não tem segredo não A sexta já chegou, bora curtir desse fumão O clima é favorável, tá ligado, meu parem, não A barra só começa quando o grave estourar Olha, não tem segredo não A sexta já chegou, bora curtir desse fumão O clima é favorável, tá ligado, meu parem, não A barra só começa quando o grave estourar Eu amei, meu parem, não tem segredo não A sexta já chegou, bora curtir desse fumão A sexta já chegou, bora curtir desse fumão A sexta já chegou, bora curtir desse fumão O clima é favorável, tá ligado, meu parem, não tem segredo não A sexta já chegou, bora curtir desse fumão A sexta já chegou, bora curtir desse fumão A sexta já chegou, bora curtir desse fumão Júnior e Sende de Fortaleza E filho do Paredão Lô e Sende